Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um dia O que eu quero dizer pra vocês é que hoje é esse melhor método aqui, beleza? Com métodos funcionais pra você tá conseguindo encher sua conta com muitos robux Que você pode tá fazendo sem risco nenhum, tá perdendo sua conta Como vocês sempre me perguntam aí, né? Ó, esse método dá ban, mano? Esse método aqui, tô respondendo pra vocês em vídeo Que esse método não dá ban A única coisa que dá ban, eu pedi sempre pra vocês em todos os vídeos Que o único método que pode tá dando ban na conta de vocês aí É quando vocês pesquisam APK Mod Então pare de pesquisar isso E olha só Esse método de robux infinitos que eu vim trazer pra vocês aqui hoje Não é necessariamente um método que vai deixar sua conta com robux infinitos Porque você vai tá sempre tendo que alimentar sua conta através desse método que eu tô trazendo hoje pra vocês Como que seria? No comentário é fixado, mas primeiro deixa o like, se inscreva no canal Pra tá me ajudando, beleza? E ativa o sino, deixando marcado pra receber todas as notificações Enfim, voltando no assunto dos robux Vai no comentário é fixado, vou tá deixando lá pra vocês o link Você vai tá clicando em cima e vai tá sendo redirecionado pra um site Que tá com várias e várias dicas e uma coisa muito excelente Que é o aplicativo verificado, beleza? Realmente verificado E vai tá ajudando você a ter robux na sua conta E cara, são muitos robux, então aproveita a melhor fase E esse app que tá tendo Que ele vai tá te ajudando a ter muitos e muitos robux Beleza? Mas isso aí vai depender de você Se você ainda tiver deixado o like, tiver se inscrevido no canal Vai tá dando uma força muito enorme Depois que você entrar nesse aplicativo, né mano? Você vai tá colocando... Não vai tá pedindo sua ideia nem nada Você vai tá fazendo do passo a passo aí Eu não consigo tá gravando pra vocês o site Porque ele fica com a tela branca, tá ligado? Eu não consigo tirar nenhuma imagem E não tô contra, sei lá, pra tá gravando a tela do meu aqui fazendo O link tá no comentário fixado Faz lá que o método é muito simples Clica no comentário fixado E é isso Tamo junto Por essa quantidade de robux que chegaram na minha conta Muitos robux mesmo Vou passar muito tempo com esse robux Espero que você também ganhe E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis